No vídeo de hoje vamos falar sobre limpeza de TVs, monitores. Olha, é muito comum você perceber, às vezes, que a TV, principalmente quando está contra a luz, ou o monitor está cheio de pegadinhas, de mãos. No caso de monitores, a culpa é da gente mesmo. No caso da TV, às vezes, você tem criança em casa e ela termina ficando suja, manchada. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como fazer uma limpeza e com quais produtos sem danificar as telas. E não importa, né, como foi que essas manchinhas foram parar lá na tela da TV do notebook, o importante é você retirar essas manchas sem danificar o monitor ou a tela. O bom é que essas dicas você pode usar em qualquer tipo de TV, seja ela LED, OLED, cristal, qualquer tipo mesmo. LCD, OLED, LED, qualquer uma. Em meu caso eu vou testar aqui nessa TV, que é a LG NanoCell 55Nano86. Vamos lá, dica número 1, uma limpeza que pode ser feita, sabe, simples por você mesmo. A primeira coisa a fazer, independente de ser um monitor, ser uma TV, é você desligar o equipamento, né. No caso da TV, puxa a tomada, sabe, desliga ela da energia. Dica número 2, olha, super importante, é você usar um paninho certo. Não pode limpar a tela com qualquer pano. Tem que ser um pano 100% algodão de microfibra. Aqueles paninhos macios que não soltam fiapos. Se a TV estiver empoeirada, você só precisa fazer uma limpeza superficial, que já é suficiente. Sempre de uma maneira, ó, de um sentido pra outro. Acompanha aqui comigo, vou fazer uma limpeza nessa TV, pra você não arranhar a tela, tá. Telinha empoeirada, ó, você vai de uma maneira leve, sem apertar a tela, sem pressionar a tela, ou melhor. Você vai fazer os movimentos mais retos. E de uma maneira fácil, você limpa a poeira da TV. E pra fazer uma limpeza mais pesada, né, aquelas manchas que engordurou, né, ficou ali, você pegou a TV pra mudar de lugar, por exemplo. Eu tenho uma solução pra você nesses casos também, olha, eu tenho, inclusive, né, postado várias soluções, olha, aqui no meu Instagram, no canal JMS, me segue por aqui também. Link tá na descrição do vídeo, com dicas super legais pra você seguir. Após você retirar a poeira, ó, dica número 1, você seguiu direitinho, tirou toda a poeira do painel, você vai pegar o mesmo paninho de microfibra e você vai umedecer levemente na água. A dica é você usar água destilada, vindo em postos de combustível, tá, eu acho que 4 reais e alguma coisa, um tubinho mais ou menos de 750 ml, então dá pra você deixar em casa e usar. Tá, e se eu não tiver água destilada, posso usar como um óleo, você até pode, mas não com tanta frequência, né, vai lá e compra depois água destilada. Você vai umedecer levemente o paninho de microfibra, novamente, de uma maneira retilínea, você não pode fazer assim, tá, você tem que limpar desse jeito aqui, olha, toda a telinha. Olha, por exemplo, se a câmera fosse uma telinha, eu ia fazer assim, ó, não pode fazer assim, senão você vai arranhar a TV. Em seguida, depois de você, ó, limpar direitinho, lembra, não pode pressionar muito a tela, tá, gente, tem que ser de leve. Limpou, você usa um paninho de microfibra seco e daí você passa, a TV vai ficar novinha, acompanha como ficou o antes e depois dessa TV. Tchau, tchau, tchau. Em alguns casos, se a TV estiver muito suja, monitor muito suja, ó, de verdade, você pode usar uma solução de álcool isopropílico. Lembra da solução do isopropanol, a 70%? Você pode usar e fazer uma limpeza na TV, tá, sem nenhum problema. Agora, o que você nunca deve fazer, ó, tem coisas que você não pode fazer, tá. Por exemplo, você nunca deve usar o álcool etílico. Tem que ser isopropílico, não tem, não usa, usa só água. Isso porque o álcool etílico, né, ele tem uma composição que pode estragar a tela da TV. Só faça movimentos leves e, ó, nessa posição, nunca você pode girar. Funciona como uma lixa, sabe? Então, não funciona. As principais dicas são limpar o aparelho sempre desligado, usar um paninho de microfibra, 100% algodão. Nunca deixar a água escorrer na tela, ó, não pode fazer, tem que ser levemente umedecido. Se a água escorrer, álcool, alguma coisa, vai danificar o equipamento. E se for usar álcool, apenas o isopropílico. Você nunca deve usar detergentes pra fazer isso. Por exemplo, se tem em casa um detergente, sabe, aquele material de limpeza, produto químico, tá, passando nos móveis, olha, nunca usa esses produtos na tela. Desinfetantes ou qualquer outro produto à base de acetona, além de manchar a tela, olha, pode, inclusive, desbotar a imagem, as cores. Então, o caso é sério, hein, ó. É melhor fazer o seguinte, se alguém limpa a TV pra você, ó, compartilha esse vídeo com essa pessoa, hein. Paninhos também, que não são de microfibra, não pode, gente, ó. Vai terminar causando um dano mais sério à TV arranhando a tela e vai ficar muito ruim. Em caso de dúvidas, se você tem alguma outra dúvida de como fazer essa limpeza de uma maneira correta, você pode consultar o manual, que com certeza vai ter lá as informações que você pode ou não em sua TV. Mas as dicas desse vídeo você pode usar tanto em TVs, notebooks, monitores e deixar a tela limpinha, desse jeito aqui, ó. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Dúvidas você pode deixar também aqui nos comentários, claro. Não esquece, na descrição desse vídeo tem os links para os outros canais, canal de games e o canal de produtos. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Olha, não esquece do like, que é super importante, hein. Até logo, então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho